Eu, quando era pequeno, queria ser, enquanto os meus amigos que iam ser jogadores de futebol, cobóis ou polícias, eu queria ser agricultor. Depois não sabia muito bem o que queria ser, mas queria ser qualquer coisa onde não tivesse um teto por cima da cabeça. Aliás, para já ter engenharia de minas é para estar no buraco, mas há muito para fazer aqui em cima. Mas sempre imaginei uma profissão em que pudesse andar ao ar livre e acabei com um teto por cima da cabeça, sou professor. Gosto de correr, toda a gente sabe, no ISEP. Sou ultramaratonista, gosto de fazer corridas de longa distância, durante um tempo, pequena estrada aqui no monte, gosto de comer bem, gosto de um bom vinho a acompanhar, detesto descer escadas, ao contrário de que a maior parte das pessoas estejam a subir, detesto descer escadas. Detesto a palavra jovem, gosto da minha profissão, gosto daquilo que faço. Gosto de correr. 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 Gosto de correr.